Você já teve algum dia na sua vida em que você olha e fala Meu Deus, eu com certeza sou a pessoa mais azarada do mundo Ou que você pensa que ninguém no mundo tá tendo um dia pior que o seu Quando você estiver se sentindo assim, veja esse vídeo Essas pessoas estão tendo um dia pior que o seu, com certeza Como vocês estão, gente? Espero que vocês estejam bem E é sobre exatamente isso que o nosso vídeo vai ser hoje Pessoas que estão tendo um péssimo dia Ou pessoas que foram muito azaradas É aquele vídeo pra você olhar quando você estiver sentindo que nada pode piorar Pra você lembrar que sim, as coisas podem sempre piorar Na verdade, eu não sei qual que é o objetivo desse vídeo Mas eu espero que vocês gostem dele Já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Não esquecerem de deixar o like E também mandar esse vídeo pra alguém que com certeza vai gostar E vamos direto pro vídeo porque eu não vou me ficar enrolando Essa pessoa aqui comprou um lanche do McDonald's e tava muito feliz Porque, mano, quem não gosta de comer um lanche de vez em quando, né? Pois é, a pessoa foi lá, com o dinheirinho suado dela Comprou o lanche e isso aconteceu Não bastava cair no chão Porque cair no chão já é ruim o bastante Só que cair no chão no meio da chuva No meio da rua É com certeza a coisa mais triste que pode acontecer Se você compra alguma coisa Não, mentira Eu acho que cair no carro ainda é pior Porque além de você perder sua comida Você tem que limpar o carro Mas assim, deixa um F nos comentários pra essa pessoa Porque ela realmente merece Essa próxima pessoa conseguiu superar o nível de azar O nível de dia ruim dessa primeira pessoa Porque ela comprou simplesmente o maior sorvete que eu já vi na minha vida Eu nunca tinha visto um sorvete maior do que esse E ele deve ter custado caro, cara Pra ser desse tamanho, ele deve ter custado caro Aí essa pessoa foi lá Saiu da sorveteria super feliz com o sorvete dela E ele caiu no chão Cara, o pior é que não cai metade Pra pessoa poder aproveitar um pouco do sabor do sorvete Que ela comprou super feliz Ele caiu inteiro Caiu literalmente toda a parte que é sorvete no chão Essa próxima menina aqui tinha um evento E ela queria ficar bonita Ela queria se sentir bem pro evento que ela ia E aí o que ela fez Como muitas pessoas dos Estados Unidos A gente não tem muito esse costume aqui no Brasil Mas lá nos Estados Unidos e na Europa isso é bem comum Ela fez bronzeamento artificial E aí ela chorou Não é ruim o suficiente pra você ter alguma coisa que te faz chorar Mas você chora e você fica assim Mano, eu tô com muita dó dessa menina Com certeza esse negócio secou E o spray, né, ele mancha Porque é o objetivo que ele mancha pra deixar a sua pele daquela cor E ficou manchado com as lágrimas Coitada, eu espero que ela tenha conseguido tirar Falando em bronzeamento Esse vídeo ele tá todo conectado Vocês viram, eu amei Essa menina aqui Ela falou Vou pegar um pouquinho de sol Vitamina D E aí o que ela fez Ela foi tomar provavelmente café da manhã Resolveu comer um cereal do lado de fora E aí Foi assim que ela ficou Gente, mas coitada Pra você queimar nesse nível Ela deve ter ficado muito tempo no sol Se eu posso deixar o conselho de vida pra vocês Não comam cereal do lado de fora Ou pelo menos não apoiem o cereal na perna de vocês Porque isso aqui provavelmente vai acontecer Essa mulher aqui tava muito feliz Em algum evento que provavelmente era o aniversário dela Suprando várias velhinhas Em cupcakes São vários cupcakes Com algumas velhinhas E aí isso aconteceu Gente, esse era o meu maior pânico de criança Era o meu maior medo Que pegasse fogo no meu cabelo Enquanto eu tava suprando velhinhas no aniversário Porque soprar velhinha de aniversário Era um evento Que me deixava tão feliz E aí ele é completamente arruinado por isso Não consigo nem imaginar o cheiro que ficou Porque se você já fez a proeza de queimar Algum pelo do seu braço Ou queimar o seu cabelo Você sabe o cheiro de galinha queimada Que esse negócio fica Mas não é mais arado que essas duas pessoas aqui Gente, essas pessoas Dá pra ver no rosto delas o desespero Basicamente, essas pessoas aqui Provavelmente trabalham com algum tipo de carga Carregando ovos Imagina o nível de dificuldade desse trabalho Deve ser um dos trabalhos mais difíceis do mundo E aí, uma dessas pilhas que eles arrumaram Simplesmente caiu inteira E você consegue ver a dor no olhar dessa pessoa De que sabe que vai levar uma bronca do chefe Imagina o cheiro também desse lugar Porque os ovos, tudo caiu Tudo quebrou Imagina se tem ovo podre no meio Já tô piorando 300 vezes por cento O azar que essa pessoa já teve Essa próxima pessoa aqui Não sei como Não sei como isso acontece Mas aparentemente isso é possível Ela foi abrir o carro dela E aí metade da porta ficou E metade da porta saiu Como isso é possível? Como isso acontece? Alguém que entenda de carro Explica pra mim Porque não entra na minha cabeça Como que isso pode acontecer com a porta de um carro Como que? Como? Esse próximo Essa pessoa provavelmente chegou no trabalho Era uma segunda-feira, entendeu? A pessoa já não tava muito feliz E aí, ela precisava imprimir alguma coisa Porque o chefe pediu pra pessoa imprimir alguma coisa Ela foi lá na impressora E quando ela chegou na impressora Pra imprimir o negócio que ela precisava imprimir Aconteceu isso aqui Próxima vez que a tinta da minha impressora acabar Eu não vou reclamar Eu não vou reclamar Porque eu vou lembrar dessa pessoa E eu vou lembrar Que isso aqui poderia ter acontecido E teria sido muito pior Sair desse vídeo Vou, sei lá Chorar no banheiro com outras pessoas Essa próxima pessoa Outra pessoa que eu não sei como isso acontece Mas aparentemente acontece Essa pessoa simplesmente caiu E foi parar no teto Da casa dela Ou da casa de alguém Porque se for da própria casa Você arga com os custos É ruim É ruim Mas você não tem a humilhação De cair na casa de alguém Imagina você cair na casa de alguém É muito humilhação Pro meu gosto Essa pessoa aí Ela caiu E a próxima pessoa fez o contrário Ela voou Na verdade não foi bem a pessoa, né? Vocês vão entender Essa pessoa foi acampar Acampar é uma coisa legal, né? Você entra em contato com a natureza Você é picado por um monte de mosquito Que você não sabe se você é alérgico ou não Você vai pro hospital e morre Por comer uma era venenosa Que horror, né? Juliana ama acampar Essa pessoa aqui foi acampar E simplesmente a barraca dela saiu voando Muito saudável Muito legal Eu espero que não tenha ninguém dentro Acho que é meio impossível acontecer Se tiver alguém dentro, né? Esquece o que eu falei Outra coisa Que era o pânico da minha vida Quando eu era criança Principalmente Sabe aquelas panelas De tampa de vidro? Ou que pelo menos parece vidro Eu não sei que material é esse Deve ser vidro A dessa pessoa explodiu Enquanto ela cozinhava Não é só o negócio explodir Tem que explodir em cima da sua comida Porque você perde todo o tempo Que você usou pra cozinhar Você perde a comida Que você queria comer Você perde os materiais Você perde o dinheiro E você perde a panela também Imagina o pânico Eu espero que não tenha caído No rosto de ninguém Na mão de ninguém Mas, gente, que desespero Lembra quando você tava no mercado? Quando você era criança? Você começava a correr assim? Sua mãe falava Para de correr Senão eu vou ter que arcar Com os custos Caso isso aqui caia E não sou eu que vou pagar Então Essa pessoa não ouviu a mãe dela Eu não consigo nem imaginar O bolso dessa pessoa chorando, gente Essa mulher aqui Simplesmente sentou nesse banco E aí você vai olhar e falar Nossa, Juliana Mas O que que tem de azar nisso? É porque você não leu A plaquinha que tem no chão E nem ela Se ela tivesse lido Ela teria visto Que a tinta tava molhada Essas pessoas aqui também O maior medo da minha vida Elas estavam em uma montanha russa Montanha russa já tem o fator altura Entendeu? Já é um negócio que deixa a gente com medo Simplesmente Elas ficaram presas Na montanha russa E teve que ver um carrinho Buscar elas Gente, o maior medo da minha vida Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca mais Eu nunca mais vou numa montanha russa Depois de ver essa imagem Enfim, mas não menos importante Aqui está um aviso Caso você tenha problema com aranhas Pule essa parte do vídeo Uma pessoa provavelmente viu uma aranha Essa é a fic que eu tô criando na minha cabeça Fiquei em um rio uma aranha E falou Hum, vou buscar o veneno Pra matar a aranha A pessoa foi buscar o veneno A aranha tava em cima do veneno Imagina o pânico Imagina o pânico Eu acho que eu teria atacado O negócio de veneno longe Ou eu teria me atacado longe Porque eu não teria coragem de pegar a lata Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Também Eu tô gostando muito de fazer esse novo tipo de vídeo Porque eu consigo me expressar mais Eu consigo falar as coisas De uma maneira um pouco mais descontraída Eu espero que vocês tenham gostado também Eu vou tentar Juro que eu vou tentar Gravar mais vídeos essa semana Tipo, gravar Tipo assim Três vídeos talvez No mínimo dois Mas eu vou tentar gravar três vídeos Então já se inscrevam no meu canal Pra não perder nada E não esquece de me seguir pra mais Nas outras redes sociais também E até o próximo vídeo, gente Tchau Espero que vocês tenham gostado Eu já falei isso, né? Tchau